Não venha me dizer Você nasceu pra mim Não venha me dizer O que aconteceu entre nós Foi chuva de verão Já disse o ditado Igual a consciência Eu não vou desistir Você nasceu pra mim Mente, meu amor, todo pecado Coração apaixonado Clama por ti Se achas que a mão não vale a pena Se entrega minha pequena Vou lhe mostrar Mente, meu amor, todo pecado Coração apaixonado Clama por ti Se achas que a mão não vale a pena Se entrega minha pequena Vou lhe mostrar E deixo Lero, lero, vem pra dar meu bem Aqui nessa folia Só me traquei Paixão, calor, sedução A cantar Sente emoção E deixo Lero, lero, vem pra dar meu bem Aqui nessa folia Só me traquei Paixão, calor, sedução A cantar Sente emoção Rô, balança, coqueiro, caicoco Sacode a roseira e vem pra cá Rô, balança, coqueiro, caicoco Oh, sacode a roseira e vem pra cá Oh, deixa meu amor, todo pecado Coração apaixonado E deixo Se achas que a mão não vale a pena Se entrega minha pequena Vou lhe mostrar E deixo Lero, lero, vem pra dar meu bem Aqui nessa folia só entra aqui Pra julgar o sedução A cantar, sentir emoção Uma lança, coqueiro, caicando Sacode a roseira e vem pra cá Uma lança, coqueiro, caicando Sacode a roseira e vem pra cá Uma lança, coqueiro, caicando Sacode, sacode e vem pra cá Uma lança, coqueiro, caicando Sacode a roseira e vem pra cá Uma lança, coqueiro, caicando Uma lança, coqueiro, caicando